Beleza, olha o topinho pô, olha que topinho bonito, o Giroud tá pedindo a bola, olha só a bola tentou bater no fã E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um episódio aqui da Beta Online no PES 2018 E é claro que eu também quero aproveitar esse momento e avisar a vocês que vai ter vídeo aqui no canal todos os dias de segunda a sábado às 10 horas da manhã Também aproveitando esse momento, quero agradecer principalmente pelo carinho que vocês estão tendo aqui no canal Afinal, no último vídeo foram mais de 2 mil likes, o canal tá muito próximo de bater 200 mil inscritos E eu quero pedir, por favor, já se inscreve no canal e chama pelo menos um amigo pra se inscrever aqui, beleza? Pô, a meta pra hoje é 2 mil likes, bacana? Então vamos lá, Sérgio, que Deus quiser, partiu e bora pro jogo Bom, então vamos lá, vai ser Brasil contra Brasil, vamos jogar no estádio Nilson e Arena Ah, vamos fazer o seguinte, bora aqui então em plano de jogo, cara Deixa eu ver quem tem uma formação tática aqui, Daniel Alves, ó, setinha boa Felipe Luiz no lugar, eu não joguei com o Felipe Luiz, eu vou testar esse cara aqui Bora colocar o Thiago Silva pra jogar E também vamos colocar a marcação especial no Neymar, né, cara? Porque Neymar, vocês estão ligados, ali é ligeiro, cara Pronto, certinho, formação vai ser essa aqui mesmo Partiu e bora pro jogo Bom, então vamos lá, galera Eu não preciso nem falar que eu tô curtindo bastante essa beta online, tá? É, e eu vou aproveitar, cara, como essa beta vai sair do ar dia 31 agora desse mês Eu vou gravar algumas partidas já pra adiantar na próxima semana pra vocês não ficarem sem vídeo Eu tô com esse projeto de trazer vídeo de segunda a sábado, das 10 horas da manhã E eu conto muito com o apoio de vocês, bacana? Então vamos lá, bora brincar aqui um pouquinho e ver de qual é Bora lá, ó Já tô vindo aqui com o Gabriel Jesus, já tá passando pra receber Toque do Neymar, vou tentar bater daqui, olha só a batida pro gol, mano Caramba! Beleza Casemiro ganhou a jogada Ó, Neymar lá em cima, toque perfeito, lá vem Neymar Será que ganha o Daniel Alves? Tem que ganhar, né, Daniel Alves? Bate daí, Neymar, bateu no canto Chegou muito rápido o Thiago Silva ali Chegou junto Neymar Tentou o toque, saiu perfeito Abriu o espaço Os toques que tá saindo bacana, né? Ó Ó Vai Nossa, bela bola Bateu no canto Tá lá Tá lá Gol Já vem o Paulinho Tentou o toque, tabelou A Neymar Tá passando o Paulinho na frente O toque saiu na medida certinho Tentou passar Tentou enfiada de bola Vai, 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 vai Caramba, quase que eu pego Eita Boa, calma Opa, vai, vai, vai Passa, passa, Neymar Isso No cantinho Que defesa Bora lá Bora iniciar o segundo tempo E tentar manter o placar, né? Vamos lá, ó O pessoal tá falando errado, cara Beleza Ó, embaixo Pelo meio Tabelinha Um, dois É só passar Lá vem Olha só o toque Prato altinho Tentei fazer uma graça ali, cara Bora Ih, mano Agora complicou Ó, cortou legal Daniel Alves Tentou Nossa, mano Gol Isso, um, dois Isso, um, dois Vambora Tic-tac Vambora Isso Partiu Vambora Gabriel Jesus Limpou Vai bater Vai bater pro gol Esse é mito, viu? Bom, é Vamos tirar o Felipe Luiz Colocar o Marcelo, cara Colocar também ali o Marquinhos No lugar do Thiago Silva E bora colocar o Douglas Costa, né? Marcelo tá ligadaço no jogo, mano Ó, já sai logo cortando de dois Já tentou dar um giro aqui Cortou e limpou legal, ó Limpou legal Passa, Neymar Ah, não quis passar não Então, beleza Vai Vai, vai, vai Gabriel Jesus Aí não deu Mais um Bora Vem de novo Cortou Gola enfiada Vem vindo bastante Olha só o toque pra Neymar Bate ela no canto Bom, termina a partida Ganhamos aí de 2 a 0 Com gols de Renato Augusto E Gabriel Jesus Bom, então vamos lá E eu tô vendo aí alguns comentários Como está difícil Pra marcar, né? Mas, cara Onde eu dou pra vocês Não vá lotado Pra cima do jogador Chega lá Na manha Com calma Senão, bicho Passa lotado E é caixa Vamos lá, cara Bora pro jogo Vamos ver se dá pra derrotar a seleção Caramba Beleza Olha o toque, pô Olha que toque bonito O Giroud tá pedindo a bola Olha só a bola Tentou bater no cantinho É, garoto Beleza Vamos embora Vamos embora Tocou Trazendo Passou Olha só o toque Pra Varane Encheu o bicudão Vai Varane Bate Fugou Meu Deus, velho Ó o Giroud Olha o foguete Isso Tocou Tocou a jogada Tocou Maravilha Tá passando Lançamento pra Giroud Tentou a cabeçada Tentou a cabeçada Tá lá Meu filho Bora Limpou Trazendo Tocou legal Beleza Limpou Olha o solto Ó o Giroud Limpou Eu vou bater direto Ó Caramba Vamos embora Vamos embora Vamos embora Boa Giroud Boa Giroud De pra cima Lançamento rasteiro O cara atrapalhou lá Bora tentar bater daqui De fora da área Caracas Vai Limpou Vambora Vem pra cá Tocou legal Limpou Olha a jogada Olha a jogada Griezmann Não desiste Mano Boa Limpou Vem trazendo Vai bater lá no canto Griezmann É o nome dele Pra fazer três Griezmann Vem buscar Tentou subir ali Saiu um pouco forte O toque foi legal Olha a jogada Cortou Bacana Vem pra cima Girou Girou também Vem levando Marcação muito forte Em cima dele Tentou o corte Cortou Legal Encarou a marcação Limpou Tentou o toque Pra bater Giroud Ó Sai jogando ali em cima Acho que ele não vai perceber Ele tá esperando o lançamento Cara Olha lá Cabeçada Eita Nóis Menino Boa Boa Partiu Tentou o toque Vamos pra cima Ó Olha aqui Toque Pogba Mito chegou Tentou o toque Cortou legal Vai tentar bater Pogba Demorou demais Tentou ganhar Ganhou hein Conseguiu fazer a jogadinha aqui Na doida Partiu Tocou do lado Será que dá pra fazer mais um de cabeça Vamos ver se eu tô bom mesmo Ó Vamos ver se eu tô bom mesmo Ó Vamos ver se eu tô bom mesmo Ó Vai mano Chuta pro gol Vem pra jogada aqui ó Chutão pra frente Volta o jogo Ganha de novo Vai Isso garoto Toca rápido Vambora Ó o nosso habilidoso aí ó Ó o habilidoso aí ó Ó o habilidoso aí ó Passando o Pogba Limpou a jogada Pode pintar o quinto Pra fora Bom galera Então o cara acabou quitando a partida né Então é isso Chegamos ao final de mais um vídeo Muito obrigado Não esquece de deixar aquele seu like Se inscreva no canal E não esqueça Vídeo de segunda a sábado Às 10 horas da manhã Beleza Então Valeu Falou E Tchau Tchau